A coisa mais importante para você é saber se comunicar bem. À medida que você aprende a se comunicar melhor, o seu valor no mercado aumenta. O meu psiquismo vai interferir no meu sistema imunológico. E o meu psiquismo é comandado pelo meu pensamento. E o meu pensamento é nada mais nada menos, é um fenômeno eletroquímico, mas nada mais nada menos, no modo como eu converso comigo mesmo. Qual é o meu self-talk? Como é que eu cuido de mim? Se eu pudesse aumentar essa voz que tem na minha cabeça, eu estaria elogiando a mim mesmo? Eu estaria criticando a mim mesmo? Um peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que ele vive na água. Ele só vai saber que ele vive na água se alguém tirá-lo da água. Uma pessoa que está acostumada com self-talk negativo, um diálogo interno negativo, a vida inteira, essa pessoa não está consciente que ela tem esse diálogo interno negativo. E é uma descoberta, no momento que você tem uma tecla no computador que diz cancela. Na hora que vem um diálogo interno negativo, você cancela, cancela, cancela. E substitui aquilo por um positivo. Então, para você ter, ser bem-sucedido na vida, você precisa de seis ingredientes. E eu tenho uma ótima notícia para você. A sua auto-imagem, ela não é construída de cimento, ela não é construída de aço. Ela é construída de linguagem. Segundo, é a sua habilidade de se comunicar. Terceiro, é a sua habilidade em estabelecer metas. E saber transformar os seus sonhos em metas e metas em realidade. Muita gente tem sonhos. Mas sonho é uma coisa que não tem data. Quando você coloca uma data num sonho, ele deixa de ser sonho e passa a ser meta. E o universo começa a conspirar a ser ao favor. O outro ingrediente importante é a atitude. A sua atitude vai determinar a sua altitude na vida. Então, se você tem uma atitude de cortesia, de amizade, de querer o bem de todo mundo, para eu perder, para eu ganhar, você não precisa perder, a não ser que você insista, aí é problema seu. Então, essa atitude ajuda tremendamente. A dedicação ao trabalho, o único lugar que eu conheço que sucesso vem antes de trabalho, é no dicionário. Sucesso é com S, trabalho é com T. Mas, por outro lado, trabalhar só também não resolve. O operário de fábrica trabalha a vida inteira, aposenta com salário mínimo, levanta cedo, leva comida numa marmita. Só trabalhar também não interessa. E o último ingrediente que, às vezes, a pessoa tem dificuldade em entender, é você ter ambição. Ambição no bom sentido. É o que o japonês chama de kaizen, melhora contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. A ambição que eu digo aqui é uma ambição saudável. É uma ambição de fazer o hoje melhor do que ontem, o amanhã melhor do que hoje. Mas desses todos, nós não temos tempo de discutir todos. Eu gostaria de focar no aspecto da comunicação. A moeda hoje chama-se informação. Você é rico ou você é pobre? É informação. Só que informação tem duas características interessantes. Primeiro, é um produto altamente perecível. Ninguém está interessado em notícia de ontem. Já ficou velho. E segundo, a informação só tem valor quando ela passa de um cérebro para outro. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do oceano Atlântico, onde ninguém consegue chegar lá? Tem valor nenhum. Ela só vai ter valor quando ela estiver na mão de alguém. A informação só tem valor quando ela passa de um cérebro para outro. Não adianta o conhecimento que eu tenho aqui. É o quanto desse conhecimento que eu posso passar para você nesse período que nós estamos juntos. Eu sou capaz de fazer isso se eu fizer o uso adequado do processo de comunicação. Ninguém vive sozinho. Se você tiver uma ideia brilhante aqui agora, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é com quem você vai implementá-la. Não é verdade? Então, na mesma hora, a gente pensa num outro ser com quem a gente vai implementar essa ideia. Então, nós somos, por natureza, animais sociais. E isso faz uma diferença muito grande. Isso não é ensinado nas escolas. Você acaba virando um autodidata, aprendendo a se comunicar e convencer os outros. A boa notícia que eu tenho para você é que ninguém vai num berçário e diz assim, aquele ali vai ser bom comunicador, aquele não vai, aquele vai. A comunicação é uma coisa que você desenvolve com o passar da vida. Agora, se você nunca se interessou por isso, você vai estagnar. E hoje é um dia de despertar. Você vai começar a escutar isso aqui daqui um pouquinho. Eu vou começar a te dar orientação de livros que você vai poder procurar. E, de repente, você vai explorar uma nova área. Porque você vai ver que a pessoa, o político que ganha eleição, ele comunica melhor. Por isso que ele ganhou eleição. Entendeu? O médico que tem mais clientes é porque ele se comunica melhor. O que faz a diferenciação, a diferença que faz a diferença é você ser ou não um bom comunicador. E isso pode ser aprendido. Vão 15 pessoas para uma entrevista de emprego. Só tem uma vaga. Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ser contratado? A pessoa que soubesse se comunicar melhor. Porque, primeiro, a pessoa tem que te comprar. Para ela comprar a sua ideia, ela tem que comprar você. Se ela não comprar você, ela não compra a sua ideia. Entendeu? A pessoa vai ficar escutando e procurando desculpas para dizer que você não está falando certo. Então, essa primeira impressão, ela vai ficar para sempre. Se você passa uma impressão de desonesto, você pode praticar honestidade o resto da vida, mas aquela pessoa vai achar você desonesto. Então, você nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Nós somos animais de hábito. Se você filmar alguém, você vai ver que ele senta na mesa para tomar o café da manhã, ele encosta a xícara nos lábios 19 vezes, como exemplo. Amanhã vai ser 19. É mais ou menos igual. Ele sai, ele para nos mesmos semáforos, ele cumprimenta as mesmas pessoas, ele entra no piloto automático. Isso ajuda em grande parte, porque você não precisa ficar pensando em nada. Mas, por outro lado, como o mundo hoje é rápido, o mundo de hoje se caracteriza por três palavras. Complexidade, velocidade e incerteza. Não interessa onde você mora. A sua cidade hoje, onde você mora, é muito mais complexa para viver do que era 20, 30 anos atrás. A complexidade aumentou. A velocidade aumentou. Você está aí na internet. Hoje é a velocidade da internet. E a incerteza. De repente, uma coisa que você não imaginava vai acontecer. Nós queremos coisas que sejam convenientes, confortáveis e conhecidas. São os três Cs de conforto. Conveniente, confortável e conhecido. Só que as grandes transformações, elas ocorrem fora da zona de conforto. Toda grande transformação que ocorrer com você, vai ocorrer fora da zona de conforto. Se você mantém a zona de conforto e você tem conveniência, conforto, tudo conhecido, você não tem as grandes transformações. Elas não ocorrem. Tudo aquilo que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina no seu cérebro a noite inteira. Tudo aquilo que você pergunta para o seu cérebro, porque nós dormimos, em média, 8 horas por noite. Então, se você que está me assistindo tem 30 anos, você passou 10 anos dormindo. Verdade? Um terço da vida você passa dormindo. Tem gente que até mais, não é? Um terço da vida você passa dormindo. Você já pensou que bonito você aprender a colocar o seu cérebro para trabalhar para você enquanto você está dormindo? Olha o quanto isso vai alavancar a sua vida. Então, eu ensino a técnica antiga, milenar, do copo d'água. Eu faço a pergunta que eu estou querendo resolver hoje à noite. Como é que eu vou fazer essa decisão amanhã? E eu tomo um pouquinho de água. E esse copo fica lá na cabeceira, lá no Criado Mundo. Amanhã eu acordo, vou lá, tomo outro golinho d'água. O meu cérebro faz uma conexão entre a pergunta e a resposta. É o que o Ivan Pavlov mostrava, que é um reflexo pavloviano. Eu fiz a pergunta, tomei um golinho d'água. Quando eu tomo outro golinho d'água amanhã de manhã, eu desencadeio a resposta que o cérebro trabalhou. E é impressionante. Tome a finalidade de vida de transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa com amor e sabedoria. Isso veio da minha cabeça, do jeito que eu estou ensinando aqui. Eu fiz isso, sei lá, uns 20, 30 dias seguidos. E, de repente, eu estava tomando café da manhã e isso desceu. A linguagem, ela pode gerar ou não ação. As pessoas bem-sucedidas, elas usam uma linguagem que gera ação. As pessoas que não têm o sucesso almejado, elas usam uma linguagem que não gera ação. Você imagina, eu começo um discurso e digo assim, eu gostaria de agradecer. Até agora, não aconteceu nada. Se eu disse que eu gostaria de agradecer, ainda não surgiu o agradecimento. Agora, se eu começo a falar e digo assim, eu agradeço. Olha só, na hora que eu coloquei o verbo, eu agradeço, aconteceu um agradecimento. Então, aquela pessoa que consegue fazer tudo, aquela pessoa que todo mundo quer estar por perto, aquela pessoa que está constantemente gerando ação, se você prestar atenção, a linguagem dela é diferente. Ela usa o verbo de uma forma diferente. E o bacana é que agora que você aprendeu isso, se você, ao invés de falar, eu gostaria de agradecer, você fala, eu agradeço, e você para de conjugar o verbo no condicional e passa a conjugar ele no presente, porque é no aqui e agora. Aliás, é o único que tem. Não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa a que hora for, é agora. Você já percebeu que você vive num eterno, a vida é um eterno aqui e agora? É onde e quando. Onde? Aqui. Quando? Agora. Daqui 20 minutos eu vou estar em outro lugar. Onde? Aqui. Quando? Agora. Você nunca saiu do aqui e agora. Aliás, quando você permanece no aqui e agora, você está vivendo. Porque o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Só existe para você o presente. Por isso que chama presente. É um presente de Deus. É você saber viver o momento. Quando você aprende a viver o aqui e agora, você está feliz. Então, você vê o seguinte, se você está ansioso, é porque você está no futuro. Se você está culpado, é porque você está no passado. Quando você está no aqui e agora, não existe ansiedade e não existe culpa. Você vai no cemitério, está cheio de gente reclamando que não teve tempo de fazer nada. Todo mundo que está nos assistindo aqui, inclusive nós aqui, nós nascemos nus. Ninguém nasceu de roupa e temos 24 horas por dia. Ninguém tem mais nem menos. Pode ser o pobre, pode ser o novo, pode ser o velho. Nós temos 24 horas por dia e nascemos nus. Igóis nus. O que você faz com as 24 horas é que faz a diferença. Então, uma vez, Andrew Carnegie, aquele que construiu o Carnegie Hall em Manhattan, foi perguntado para ele, Sr. Carnegie, o senhor que é o homem mais rico do mundo, na época ele era, se o senhor tivesse que dar um conselho para uma pessoa, agora, simples aqui, para ela enriquecer, para ela ter sucesso, o que o senhor diria? Ele falou, eu diria o seguinte, toda noite, antes de você dormir, você faz uma lista das seis coisas mais importantes que você tem que fazer no dia seguinte. Põe em ordem de prioridade. E nunca saia da mais importante até acabar. Então, amanhã você vai acordar, você vai trabalhar na mais importante. Quando aquela acabar, você risca. Você vai trabalhar na mais importante. Quando acabar, você risca. Só isso. Isso aí, só isso. Você dormir à noite. E falar assim, amanhã as coisas mais importantes que eu tenho para fazer é essa, 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 essa. Vou começar pela mais importante. Porque sempre eu vou estar trabalhando a mais importante para o dia. Isso faz toda a diferença. E assim, amanhã as coisas mais importantes que eu tenho para fazer